E aí David M.M. Mais um hein caralho DJ David M.M. É o Prato Jacarezinho, manda pra elas Vítimo do baile é esse É o beat, sério Ó, número pão, número pão, número pão. Vítimo do baile é esse Ela fala lá isso Orombanoram Tem que vira cara pra pra bango, joga o seu pulco pra a A novinha é o tō palha, e tá em outro patamar Vem de cabeça pra baixo, que o Cop Be manda pra tu Vem de cabeça pra baixo, David M.M. que manda pra tu Joga no grave filha da cura Porra! E aí David M&M, mais um é caralho, DJ David M&M, é o bravo Jacaézinho, não dá pra elas Ritmo do baile é esse E aí David M&M, mais um é caralho Sério, bora E aí David M&M, é o bravo Sério, bora Bora, bora Sério, bora Bora, bora Bora, bora